Bom dia pessoal! Começando aqui mais um viés de mercado dia 6 de abril de 2022 E ontem o Ibov fez aquilo que eu já estava com uma pulga atrás da orelha Que foi uma queda mais consistente, iniciando um pullback A gente vai ver depois aqui E nada mais saudável, entre aspas, da gente fazer um pullback agora Mais ou menos, está até um pouco parecido aqui com o S&P, depois dessa largada aqui de alto Fazendo um pullback agora Vamos ver se vai responder aqui A gente vai falar lá de Ibov, tá? Mas antes vamos passar rapidamente aqui pelas bolsas internacionais De manhã aqui, a coisa estava mais feia aí no S&P O mercado está... Ah, não, já atualizou Não estava atualizado Voltando de manhã e agora O S&P continua caindo E muito em função das perspectivas aí De aumento forte de taxa de juros lá nos Estados Unidos E de diminuição de balanço do Fed, né? O Fed tem aí 9 trilhões de dólares no mercado E aí uma das ferramentas que se usa para reduzir a inflação é a restrição monetária, né? Você reduz a quantidade de moeda em circulação Isso a gente aprende na aula de economia, aula de moedas e bancos Você reduz a quantidade de moeda em circulação e aí dessa forma você acaba restringindo aí De governo e famílias de consumir, gastar, né? Então isso pegou o mercado... Então isso pegou o mercado... Aí aquela história, né? Pegar o mercado de surpresa acho estranho, né? O mercado já estava esperando isso Na verdade, a minha opinião é que estava esperando um motivo para realizar lucros E aí depois volta a comprar tudo de novo E toda essa história é jogada pelo ralo, tá? Então é assim que funciona Então a gente teve aí... A gente tem aí a Europa e Estados Unidos em queda E a Europa mais em função por causa das restrições As sanções implicadas à Rússia Quem vai sofrer mais será a Europa Não os Estados Unidos Temos aí também bolsas asiáticas mistas Com aqui o Renseng Fechando... Fechando não, né? Abrindo aí forte queda de quase 3% E a bolsa coreana aí subindo O Treasury aumentando demais 3,61 de alta Esse é um aumento não é comum Ontem também subiu bastante Hoje continua subindo O Brent subindo aí levemente Dólar não subindo tanto assim, né? Por causa aí da questão principalmente de se você vai diminuir A quantidade de dólar no mundo, né? Então quanto menos você tem aquela mercadoria Mais ele se valoriza E aí vamos acompanhar Aqui o dólar, né? Você vai bater os 100 aqui, né? Nessa cesta de moedas Onde é basicamente euro contra dólar É... Um outro ponto aqui importante É que o VIX hoje, né? Antes de ontem tava vermelhinho Que é bom Ontem já tava 1%, hoje já tá 2,47 Tá? Mas assim, o VIX quando tá bem Tem sinistro mesmo É 5, 6, 7 O VIX de 9%, 14% De alta Então, por enquanto a gente Não tem aí esse... A gente tem aqui um aumento Ó, já subiu pra 4, ó Acabei de falar agora Já subiu pra 4 Então quando o VIX sobe aqui As bolsas, principalmente os americanos Tendem a cair Tá? Então Vamos aqui rapidamente Pro IBOB Tentar fechar em 10 minutos É... IBOB aí fazendo Essa retração, né? Essa retração Ela pode vir Até aqui 16,870 116,870 Eu tinha escrito isso ontem Não sei por que não tá aqui Tá? E a gente tem outro aqui 19,835 Tá? 119... 116... 835, é isso? Não Não 115,835 Tá? 115,835 É onde a gente tem Suportes aqui pelo diário Tá? No gráfico Aí é aquele negócio A gente tá fazendo onda 1 Vai fazer onda 2 E depois fazendo onda 3 É... Porque a gente tá em tendência de alta Vamos olhar aqui 60 minutos 60 minutos Saiu daquela consolidação Daqui de baixo Foi pra cima Aí teve uma consolidação aqui em cima E rompeu pra baixo Agora A gente tem suporte Aqui em 118,561 Vamos botar aqui 118,561 E 116,929 São os 3 suportes que a gente tem aí de bolo Tá? Vamos olhar Bancos Acabou que eu tinha acertado Ó Onde que vai O negócio Isso aqui foi ontem Banco É... Bradesco Pode vir aqui Deixa eu tirar isso aqui Não tá valendo mais Falhou Então a gente tem onda 1 Onda 1,2 E 3 Tá? O final da onda 3 Não é ali Vou colocar aqui certinho Ah, cacete Fazer por tudo Vou botar aqui Com o Fibonacci Tá? Onda 1 Onda 2 E a onda 3 Aqui É... Basicamente aqui Tá? Aqui na mínima 35 Isso é Bradesco Então a gente tende a A cair Até aqui Essa região Banco do Brasil Mesma coisa A gente É... Tá fazendo aqui Uma onda 2 Na queda Tá? E a onda 3 Será a cópia Da onda 1 Que pode ser Deixa eu botar Quanto é que tá aqui 33 e 53 33 e 53 33 e 53 Tá? Aqui o finalzinho Da onda 33 e 37 Da onda 3 É... 33 e 37 Tá? E a sua perspectiva Para BBAS YouTube YouTube 60 minutos Rompeu A consolidação Vai vir aqui Buscar 26 e 50 É o nosso limite 26 e 50 Vale Vale É... Rompeu aqui também Essa consolidação Não chegou Aí no alvo Tá? A gente tem Essa resistência Ela não sai Daqui Essa resistência Ela continua E agora A gente tem Grande chance De vir Aqui embaixo Aqui na Mima Na casa dos gigantes Tá? E aí Vindo aqui A gente tem algo Lá em cima Vão ver o alvo Logo esse aqui Ó 96 98 96 Tá? Também aqui Perspectiva De queda Os iminas É... Também Já Já estava ruim Né? Os iminas Já estava ruim Até apagar aqui Os desenhos E agora Tá fazendo aqui Uma onda 1 Uma onda 2 E aí A onda 3 Vai ser Cópia Da onda 1 Tá? Isso aqui É a retração De 100% Subonate 13 13 13 E 37 Tá? Se perder ali O suporte De linha vermelha Esse suporte aqui Ó Esse é 13 É um suporte forte É... Vem pra cá Pra 13 E 37 Tá? Caso No caso Resolva subir 14 13 Mas eu não acredito Nessa subida Olhando os rocks aqui Eu vejo Continuação de queda 60 minutos Também vejo Continuação de queda Com alvo aqui Em 25 E 43 Falando de CSN 25 E 43 E a gente tem o suporte aqui Em 25 E 10 Também Tá? GGBR É... Aqui é a dozinha Que eu queria que fizesse Quase foi Mas É... Agora a gente tem Perspectiva De Cair até Aqui Mais ou menos Nessa região De 29 50 Via varejo Também Se enterrou Ontem Né? Assim como Todos os papéis Mas via varejo Consumo Varejo Eles Impactam muito mais Com a alta de juros Como o juros Subiu Subiu lá fora É... Aqui Acaba refletindo Também A versão a risco Que só ocorre Para título De renda fixa Então acredito Que aqui É... Seja o ponto final De via varejo Magazine Luisa Também É... Com perspectiva De queda Só que a gente Tem aqui Esse suporte De 6,80 Mais ou menos Então vamos ficar ligado Um trade aqui Mais de risco Mas é possível Sim A gente está consolidado Aqui entre Mima 305,72 Rompendo esse triângulo Aqui da forma Como está Esse triângulo Realmente rompe Para cima Ele vai ter algo Aqui Na E24,94 Sendo que A gente tem 22,40 De resistência Aqui De Mima 305 Então dá até Para fazer Daqui Até 22,40 Tá? É... Se eu for resolver Entrar aí Marquinhos ou Bif Eu vou avisar O pessoal do grupo É... JBS também Tem aqui Uma chance De trade Então a gente Está com chance De trade Aí Mais 3 figuritas Se fizer Marquinhos de alta Aqui A gente já pode Entrar também Tá? São 3 traders Aí Possíveis Para hoje Bif Marquinhos de alta Bif Todo mundo Dependendo Aqui Por exemplo Dependendo De um Furo Desse triângulo Tá? A saída Desse triângulo E aqui Também Marquinhos de alta Tá? Seja Seja aqui Ou seja Aqui em cima Tá? Mas a gente precisa De uma quena de alta Aqui Coloquei esse círculo Aqui para mostrar Que aqui é um ponto De decisão Tá? Bom É isso pessoal Obrigado aí Pela paciência Não esqueça De curtir O canal Aí no Youtube Marcar o sininho E não esqueça De me seguir Lá no Instagram Informações Sobre o curso E grupos Estão no meu perfil Do Instagram E aí também Nos comentários Do meu Youtube Valeu? Um abraço Monstruity Tchau 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 Tchau